Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema ele ou ela pensou em mim hoje? O que pensou e o que fará? Mentalize essa pessoa que você quer saber e escolha aqui uma das duas opções. Esse tema eu trago para você aqui todos os domingos, então já estou chegando para fazer o tema aqui para vocês, para renovar o tema aqui para vocês. Você que está chegando aqui agora, te convido a se inscrever aqui no canal, venha fazer parte aqui da nossa família Fênix Oráculos, porque todos os dias eu trago um tema novo e diferente aqui para você, tá? Quero lembrar a todos que os vídeos não tem prazo de validade, são válidos para o momento que você encontra, a partir do momento que você assiste. Hoje uma leitura bem completa, estou trazendo aqui também o baralho cigano como complemento, no final vai ter um aconselhamento do oráculo e gente, tarô das fadas aqui com os arcanos maiores, para a gente ver qual que é a energia que essa pessoa está vibrando em relação a você. Já vou dando sequência aqui, né, para as leituras, para quem escolheu o cristal azul, se você precisar de mais tempo, dá uma pausa no vídeo, não tem problema, tá, meus amores? Vamos lá então, pensa nesse ser de luz aí que você quer saber, pensa nessa pessoa, vamos lá então. Ele ou ela pensou no consulente hoje, o que pensou e o que vai fazer? Vamos ver tudo isso aqui agora, ele ou ela pensou no consulente hoje, tarô? Vamos ver, ele ou ela pensou no consulente? Saiu a carta do oito de paus, gente, essa pessoa não só pensou em você, como pensou também em entrar em contato com você. Essa cartinha aqui do oito de paus, já mostra uma pessoa que está com urgência de vir conversar com você, que está desejando falar com você, pode ser que seja uma pessoa que está longe, que se encontra de repente aí numa distância geográfica, quem acompanha sempre o canal aqui já conhece essa cartinha, né? Quando sai essa carta aqui, gente, é batata, né? A pessoa vem te procurar de um a três dias, tá? Então, ó, já saiu aqui nos pensamentos dessa pessoa, então tá pensando no quê? Tá pensando em te procurar, o que mais? Ele ou ela pensou no consulente hoje, tarô? Pensou dois de ouros, pensou, pensou em também encontrar um equilíbrio para a situação de vocês, tá querendo, olha aqui, ó, compartilhar momentos a dois, dois de copas, uma das melhores cartas aqui para relacionamento, viu, gente? Essa pessoa tá pensando o quê? Que o que ele sente por você, você também sente por ele, que existe uma reciprocidade aqui entre vocês, tá? É uma carta que fala também da pessoa querendo compartilhar esses momentos a dois aqui, tá? Então, gente, com certeza essa pessoa pensou e ficou pensando em coisa boa, né? Pensando em vir conversar com você, em mandar mensagem, em compartilhar esses momentos a dois, vou tirar aqui também o complemento com o baralho cigano, ele ou ela pensou no consulente hoje? A carta do buquê, pensou também em surpreender, em trazer notícias, de repente até mesmo te presentear com alguma coisa aqui, né? Com algum presentinho, com algum agrado, sabe um mimo? Uma pessoa querendo te dar um mimo, né? Te agradar aí um pouco. Pra algumas pessoas pode ser assim, só a mensagem, né? Ah, a mensagem dessa pessoa pra mim já vai ser um presente. Pra outras pessoas, de repente, ah, Fênix, o sentimento dessa pessoa por mim já é um presente. Então, gente, essa carta aqui do buquê fala de tudo isso, tá? De sentimentos, da pessoa querendo te presentear, da pessoa querendo te surpreender de uma forma positiva, tá? Então, tá pensando em fazer isso, em trazer coisas boas aí pro relacionamento de vocês. Que mais? Olha aí você aqui, no jogo consulente. A pessoa tem sentimentos por você, pensou nos sentimentos que tem, pensou também, como eu falei, em te agradar de alguma forma, tá? Em trazer uma surpresinha, um mimo, entrar em contato com você, tá? Aqui, ó, tá querendo compartilhar momentos a dois, como eu falei, mas não tá querendo chegar de mãos abanando, né? Tá querendo trazer aqui pra você, ó, alguma coisa pra deixar, né, o encontro mais, de repente, até mais romântico, né, gente? Aqui, ó. Então, essa pessoa, gente, não só pensou, como tá aqui planejando um encontro com você. O que mais? Vamos ver o que pensou, o que mais pensou, tarô? O que mais essa pessoa pensou? A carta da lua fala dos pensamentos. Ficou criando histórias na cabeça, né, imaginando essa hora do encontro, né, esse encontro que vai ter com você. Pra essa pessoa, você, consulente, tá aqui na energia da imperatriz, que significa dizer que você tem todas as qualidades que ele ou ela busca num parceiro. Gente, esse ser de luz aí que você mentalizou, pra essa pessoa, você é alguém, assim, acima da média, você é alguém que tem todas as qualidades que ele busca numa parceira, num parceiro. Essa pessoa te admira demais, te acha alguém inteligente, alguém aqui capaz de, sabe, como eu falei, acima, né, capaz de suprir todas as necessidades dele ou dela. Então, essa pessoa ficou pensando tudo isso, gente, colocando você lá em cima, consulente. O que mais? O que mais que ele ou ela pensou, tarô? Olha aqui, ó. Essa pessoa está se sentindo até um pouco acuado. Sabe quando a pessoa, né, acha que o outro é muita areia pro caminhãozinho dele? É mais ou menos isso que eu tô vendo aqui, gente. A pessoa te coloca tão lá em cima, enxerga tantas qualidades em você, que fica meio sem ação, fica meio sem saber direito como agir, fica com algum receio, com medo de te perder. Se essa pessoa aqui, ó, se essa pessoa aqui, faz tempo que não fala com você, vai vir falar correndo rapidamente, porque tá com medo, ó, de de repente te perder. Não sei se você andou postando alguma coisa, ou se você falou alguma coisa pra essa pessoa. Essa pessoa tá um pouco insegura, ó, em relação a você. Tá se sentindo, assim, um pouco inseguro. Tá com um pouco de receio, tá? Por isso mesmo, tá querendo te agradar, consulente, tá? De alguma forma aqui. Tá buscando alguma forma de te agradar. Deixa eu ver o que mais aqui com o Baralho Cigano. O que mais ele pensou, Baralho Cigano? O que mais essa pessoa? Não só pensou, gente. Olha, essa pessoa tem pensado em você, tem te stalkeado também, tá? A carta da raposinha mostra uma pessoa que fica ali pensando, mas também desejando aqui uma forma de agir, né? Agir com mais esperteza, agir com mais eficiência, querendo saber tudo o que você tá fazendo. Como eu falei, é uma pessoa que tá um pouco inseguro. Então, essa insegurança aqui dessa pessoa faz com que ele queira te observar, com que ele queira ver, né, o que você tá fazendo. Será, né, que tá acontecendo alguma coisa lá? Deixa eu ver o que tá acontecendo. Deixa eu ficar aqui esperto, né? Deixa eu ficar aqui de olho, né? Então, essa pessoa tá pensando isso, gente. Não só pensando, né? Te stalkeando aí também, olha. E saiu bem ele aqui, aí. Gente, olha só que incrível, né? Saiu o casal aqui, meus amores. Ó, ele te observando, te stalkeando, né? Pensando em te agradar, né? Em te dar um presente, em trazer um buquê aqui pra você, ó. Olha só que coisa, né, gente? Deixa eu mostrar aqui pra você. Olha, ele te olhando aqui que nem uma raposa, né? Pensando no quê? Numa forma, né, de te agradar, numa forma de te surpreender de um jeito positivo, tá? Ai, mas Fênix, por que tudo isso? Porque tá com uma certa insegurança, gente. Consulente, aqui vocês é que vão ter que me contar aí nos comentários o que que foi que você fez, consulente. Conta pras amigas aqui nos comentários o que que você arrumou aí que essa pessoa tá com medo de te perder, que essa pessoa tá um pouco preocupada aqui, olha. Vai vir correndinho falar com você aqui. Aliás, quem receber a mensagem da pessoa, já vem aqui e volta aqui pra me contar, deixa tudo aí nos comentários, gente. Adoro, adoro quando sai positivo desse jeito aqui, ó. Hoje tá, ó, tá muito positivo. Vou até ver aqui a energia. Qual que é a energia que ele ou ela está vibrando em relação a você, consulente? Olha, a Roda da Fortuna, gente. Essa cartinha aqui da Roda da Fortuna, fala aqui pra essa pessoa que hoje saiu careca aqui, gente. Eu não sei se você tem seu ser de luz careca. É brincadeira, tá, gente? Tanto faz, né? Ser careca, ser cabeludo, tanto faz. Mas assim, é a pessoa, né, que você mentalizou, olha. Acredita que você, você é do futuro, aí da vida dele, tá? Você é aquela pessoa que tá no futuro, que tá no destino, tá no destino dele ou dela. Essa pessoa enxerga aqui, olha, é um novo ciclo pra vocês vivenciarem juntos. A carta da Roda da Fortuna fala disso, de novos ciclos. Pode ser aqui, ah, mas Fênix, a gente fica passando por altos e baixos. Essa carta também fala disso, que você pode passar por alguns altos e baixos, porque uma hora a roda tá aqui em cima, outra hora a roda tá aqui embaixo, gente. É aquele sobe e desce, né, olha, a fadinha tá pedalando, tá vendo? Como se fosse uma roda de bicicleta, né? Tá pedalando. Então, uma hora vocês estão embaixo, outra hora tá em cima, mas não é aquela coisa, né? São vários ciclos, altos e baixos, mas de um mesmo relacionamento. De um relacionamento que tem tudo, né, aqui, pra estar no destino um do outro. Inclusive, meus amores, olha, essa carta aqui, do Dois de Copas, também fala de encontros de almas, né? Aqui de almas gêmeas, de chama gêmea. Pra quem acredita, né, nessa questão, eu não gosto muito de falar de alma gêmea e chama gêmea. Por quê, meus amores? Porque, pra mim, não é aquela coisa romântica, né, como as pessoas costumam idealizar. Ah, minha alma gêmea, né, tudo de bom. Gente, alma gêmea e chama gêmea, às vezes, pode ter uma missão um pouco mais complicada do que você imagina. E outra também. Pra mim, eu não acho que exista só uma alma gêmea pra cada um de nós, tá? Eu acredito que tem várias, né, e com várias missões na vida da gente, meus amores. Então, assim, eu sempre tomo um pouco de cuidado aqui, na hora de falar dessa questão de alma gêmea, chama gêmea. Mas, pra quem acredita, essa carta também tem esse significado, tá, meus amores? Então, a pessoa acredita que você é a pessoa certa pra vida dele, é a pessoa do destino da vida dele. Olha essas cartas aqui, ó, a carta da Roda da Fortuna, a carta da Imperatriz, a carta do Dois de Copas, tá vendo? Então, aqui, ó, eu vejo, né, essa pessoa encontrando a felicidade com você, Traçando o destino aí com você, acreditando que você é a pessoa, tá, pra estar ao lado dele ou ao lado dela aqui. Tá, então tá muito aqui, gente, muito, muito positivo, tá? Então, essa pessoa, ela tá idealizando realmente você como a Imperatriz da vida dele. E o que que vai fazer, então, Félix? Já diante de tudo isso que você falou, o que que essa pessoa tá querendo fazer? Vamos ver aqui, o que que ele ou ela fará, vamos ver aqui, então, as ações agora, né? O que que ele ou ela fará, tarô? O que que essa pessoa vai fazer? Nove de Paus. O que mais? Nove de Paus mostra uma pessoa um pouco na defensiva, tá, meus amores? Mas, assim, é, desejando ouvir, olha aqui, ó, Cavaleiro de Paus. Nove de Paus, Cavaleiro de Paus. Eu vou baixar aqui um pouquinho pra você poder ver todas as cartinhas, né? O que mais? Nove de Paus, Cavaleiro de Paus, movimentação. O que mais que essa pessoa vai fazer? E o três de Ouros, olha, além dessa pessoa se dedicar pra uma questão de trabalho, que eu vejo aqui que essa pessoa tá se dedicando, essa pessoa também, ela vai dividir, gente, olha. A pessoa aqui vai dividir, atenção, que tá dando pra um trabalho, pra um estudo, que essa pessoa pode tá se dedicando aqui, né, a mais, com você. Com a procura que vai fazer aqui, ó, vai vir atrás de você, vai ter movimentação aqui. Gente, e vem com muita paixão, tá? A carta do Cavaleiro de Paus, olha aqui o fogo que tá saindo aqui da boca do dragão. Dá uma olhada, ó, tá vendo aqui atrás? Então, é uma carta que fala muito de paixão. É uma carta, tá vendo, que é vermelho, tem bastante tom de vermelho aqui, fala muito de paixão. E de movimentação, daquela pessoa que vai atrás do que quer, daquela pessoa que vai atrás de realizar os próprios desejos, o que idealiza pra si. Aqui saiu também o nove de paus, tá vendo? O nove de paus, gente, mostra uma pessoa que vai se defender aqui, ó, tá vendo? Tá na defensiva, né? Mas vai se manter firme e forte até alcançar a vitória, até alcançar o que deseja. E o que que essa pessoa deseja, hein? O que que essa pessoa deseja? Tá aqui, gente, ó. O que que essa pessoa idealiza? Olha aqui, ó. Inclusive, meus amores, essa pessoa aqui pode até estar, né, se dedicando a questões de trabalho, a questões financeiras, até mesmo pra poder te dar uma estabilidade melhor, ou pra ter uma estabilidade também financeira, pra te trazer um conforto também, tá, gente? Tanto faz ser homem ou mulher, tá? De repente você pode pensar, ah, mas Fênix, eu sou homem, né? Eu mesmo tenho meu trabalho, né? Eu tenho minhas condições aqui, não preciso de nada, né? Dessa mulher, né? Não preciso. Ou então, de repente, você é uma mulher, tem condições também, né? É uma mulher, aqui é uma imperatriz realmente, né? Já tem aí a sua independência financeira. Mas mesmo assim, gente, aqui, olha, é a pessoa querendo ter essa estabilidade, tá? É importante, né, aqui pra pessoa, pra própria pessoa. Todos nós temos, né, os nossos anseios, né, as coisas que a gente idealiza. E essa pessoa aqui idealiza isso, que precisa se dedicar pro trabalho, que precisa se dedicar aqui pra questões financeiras, ter uma estabilidade, até mesmo pra ter uma vida mais confortável, gente. Então, olha, eu vejo essa pessoa se dedicando a essas questões, mas também, olha, não deixando de vir atrás de você, não deixando pra trás o sentimento que tem aqui, ó, por você, consulente. Olha, belíssima a sua leitura, consulente. Baralho cigano, o que que ele ou ela fará? O que que ele ou ela fará, hein? Vamos ver aqui. Ah, vai procurar um encontro. Vai te chamar pro encontro, gente. Olha, tudo de bom. Vai insistir no encontro com você. Olha só, consulente. Se você falar, ah, não, acho que não quero, ó. A pessoa vai insistir. Vai falar, como assim, não quero? Tá doida? Vai falar isso pra você, olha, gente. A pessoa vem aqui com muito fogo, inclusive. Viu? Ixi, aqui, né? Ai, Félix, vai ter fogo no parquinho. Olha, gente, provavelmente vai, né? Não queria chegar nesses assuntos aí, mas com essa carta do chicote e o cavaleiro de pausa aqui, gente, não tem nem, né? Eu posso te falar que sim, tá? Se você estiver querendo saber isso, né? É claro, né, gente? Desde que vocês também queiram, desde que vocês também estejam aí receptivas vazão receptivos a essa pessoa, tá? Essa pessoa vai te mandar uma mensagem combinando o encontro e você vai voltar aqui pra me contar, hein, consulente, ó. Eu adoro saber. Conta aqui pras amigas aqui, como eu falei, né? Aqui, ó. Conta pra gente. A gente quer saber, né? Tenho certeza que todo mundo aqui tá querendo saber. O que que acontece, né? Se você fez alguma coisa que essa pessoa tá com medo aqui, ó, de te perder e vai vir, ó, correndo aqui, ó. Não quer perder a imperatriz dele ou dela, né? Tá bem aqui no centro você, ó. Tá tudo dominado aqui, hein, consulente, ó. Parabéns. Adoro quando sai assim, gente. Mas eu vou tirar ainda um aconselhamento pra você, viu, consulente? Aqui, ó, um aconselhamento pra você no Pergunte ao Oráculo. Vamos ver o que vem aqui pra você agora. Qual que é o aconselhamento pra você, consulente? Concentre-se. Fazer várias coisas ao mesmo tempo pode tirar o foco da ação correta e indicar uma fuga da tarefa maior. Gente, aqui, ó, é no sentido de você ficar inventando várias coisas pra não fazer aquela tarefa que, de repente, é uma tarefa chata. É uma tarefa que você, ai, nossa, vou ter que fazer aquilo, não tô afim. Sabe aquelas coisas que, às vezes, você tem que fazer, mas, né, às vezes, você não tá muito afim? É bem isso aqui que eu tô vendo, tá? Então, pra você se concentrar, focar. Vai primeiro na mais importante, consulente. Porque, né, senão você acaba inventando desculpa. Aqui é pra você parar de inventar desculpa pra tarefa principal, gente. Ó, fica aqui com esse aconselhamento. Deixa o like aqui pra Fênix. Gente, um aviso, tá? Essa leitura aqui de domingo, eu tô querendo fazer ela na semana que vem como live, tá? Quem gosta de live, eu tô querendo colocar uma vez na semana. Já falei no vídeo de ontem, aí eu tô analisando aqui. Eu acredito que esse vídeo aqui de domingo é o mais propício pra gente colocar live. Porque todo mundo tá mais folgado, né, aí no domingo, né? Então, no horário normal mesmo, nesse formato mesmo, mas em forma de live, tá bom? Esse tema que todo mundo gosta. Deixa aí embaixo nos comentários se vocês gostam, né? Se vocês querem, tá bom? Eu tô pensando em fazer. Mas deixa também o seu like. Compartilha esse vídeo se você gostou. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, tá? E eu vou passar lá pro cristal branco agora. Vamos ver o que vem pro pessoal do branco. Cristal branco aqui agora. Será que ele ou ela pensou em você hoje, consulente? Já faz a sua mentalização aí. Pensa nesse ser de luz. Vamos ver o que pensou, o que vai fazer. Vamos ver tudo isso aqui agora. Ele ou ela pensou no consulente hoje, tarô? Ele ou ela pensou no consulente hoje? Gente, oito de copas abrindo aqui o seu jogo. Olha, o oito de copas já tá me mostrando aqui que alguém, mesmo tendo sentimentos aí por você ou você pela pessoa, a pessoa por você decidiu se afastar aqui aí um do outro, tá, gente? Ou foi você que se afastou dessa pessoa ou foi a pessoa que se afastou de você mas tá pensando, né? Nessa situação, olha. Tá pensando no quê? Em estruturar o relacionamento. Saiu aqui o dez de ouros, olha. Apesar de ter se afastado ou você se afastou da pessoa ou a pessoa se afastou de você Olha, gente. Essa pessoa tá pensando no quê? Em estruturar o relacionamento. Então, esse afastamento aí de vocês de alguma forma fez com que essa pessoa pensasse em fazer acontecer o relacionamento de vocês. Gente, às vezes, né? Algumas pessoas precisam de sentir a falta do outro pra começar a dar mais valor, né? Isso acontece muito, né? Já vi acontecer, gente, várias e várias vezes tenho certeza que você também já deve ter visto isso, né? E aqui eu tô vendo muito isso, tá? Uma pessoa que se afastou pode ser tanto essa pessoa que você mentalizou, o seu ser de luz como você, tá? E diante desse distanciamento diante dessa falta diante da... A pessoa aqui, ó pensando em estruturar o relacionamento de vocês em fazer acontecer esse relacionamento de uma forma mais sólida, tá? Então, essa pessoa tá pensando nisso deixa eu ver aqui com o baralho cigano já o complemento Ele ou ela pensou no consulente hoje? Olha, a gente só pensou, né? A carta da lua fala dos pensamentos, tá? Então, essa pessoa só pensou tá pensando que tá difícil lá longe de você Aqui, a maioria deve estar longe, tá? Essa pessoa pensando nesse distanciamento se já não é o momento de ter você de volta, tá? A carta da lua, gente, aqui a carta da lua do baralho cigano, meus amores olha, pra quem estuda tarô aí, né? Não é igual a do... O baralho cigano não é igual do tarô, tá? A do tarô muitas vezes fala de pensamentos ilusórios e a do baralho cigano é mais assim no intuito de sonhos mesmo sabe? A pessoa sonhando com aquele momento pensando naquela hora lembrando, né? É mais assim de uma forma nostálgica meus amores Então, essa pessoa tá pensando em você claro que pensou e de uma forma assim muito nostálgica como eu falei querendo até firmar o relacionamento olha aí a carta do buquê, ó querendo firmar um relacionamento querendo ofertar os sentimentos dele ou dela aqui por você ó, pra você Então, gente olha, se essa pessoa tá longe de você se afastou de você tá pensando em voltar tá pensando já em ter aqui, ó você de volta, tá? Se teve afastamento e gente o oito de copas olha tenho que deixar uma coisa clara aqui pra você é, não é não é aquele afastamento que a pessoa se afasta porque não gosta mais da outra não é assim, gente o oito de copas normalmente mostra, né? é que nesse deck aqui não tem mas nos outros decks são oito taças cheias, tá? Então, o que que é isso? É que a pessoa ainda tem sentimentos e mesmo com o sentimento no coração às vezes a pessoa acha que é melhor se afastar por N motivos gente por vários motivos às vezes uma situação que tá passando às vezes a pessoa acha que não é o momento ainda de firmar o relacionamento aí por isso que afastou mas só que agora ó já tá querendo já tá pensando que é o momento de materializar isso tá? O que mais pensou Tarô? O que mais ele ou ela pensou? Vamos ver aqui agora O que mais ele ou ela pensou? Olha o nove de paus pensou no que? Pensou que mesmo que for difícil mesmo que que seja aí um uma empreitada difícil ele ou ela pretende manter-se firme e forte ali duro na queda né? A pessoa querendo né? Manter ali a ideologia conquistar o que deseja tá? Que no caso aqui ó saiu o oito de ouros tá? Então essa pessoa tá estudando a forma de conseguir estruturar o relacionamento de você de vocês né? Ficou pensando num jeito numa forma de estruturar isso aqui tá? De ter um relacionamento mais estruturado de vir aqui como eu falei talvez te traga uma surpresinha a carta do buquê gente por que que quando sai a carta do buquê eu falo de surpresinha? Porque fala de presente de você ganhar um presente de alguém pode ser várias coisas tá? O presente pode ser tanto um mimo como pode ser também uma atitude diferente de repente se você tava querendo estruturar o relacionamento a pessoa fazendo o que você tava querendo né? Seguindo o que você queria tá? Então pode ser várias coisas aqui o que mais Tarou? O que mais que essa pessoa tá pensando hein? Olha aí ó tá pensando com muito apego em você consulente essa pessoa é apegado né? aqui a você não quer deixar né? não quer deixar você olha aqui gente você é a bolsinha que a menina tá segurando aqui ó é como se você fosse né? essa bolsa aqui ó daqui você não sai daqui ninguém te tira essa pessoa meus amores não vai desistir eu sei que muitos de vocês talvez esteja pensando então por que que virou as costas essa pessoa vai ter que vir te explicando né? vai ter que vir te dando alguns talvez tenha que vir dando algumas explicações pra você por isso mesmo que tá refletindo aqui ó estudando como é que vai fazer isso tá? essa carta do oito de ouros fala muito disso da pessoa refletindo da pessoa estudando uma forma pensando com cuidado né? de uma forma cuidadosa como é que vai fazer? e aqui no baralho cigano complemento o que ele ou ela pensou baralho cigano? olha aí gente no que que ele ou ela pensou? tá aqui pra você pensou em quem? pensou em você consulente tá pensando em você e ainda aqui em cima a lua né? ó tá pensando em você tá pensando no sentimento que tem por você tá pensando em te presentear com alguma coisa como eu falei com um mimo que mais? que mais? vamos ver aqui o baralho cigano ai gente a carta dos peixes aqui a fartura né? é fartura de sentimentos é fartura aqui de prosperidade pra vocês tá? então essa pessoa meus amores teve pensamentos aqui que legal né? as duas os dois montinhos hoje meus amores os dois montinhos hoje ó parabéns pra vocês porque tá incrível aqui a sua leitura mas eu vou ver a energia que essa pessoa tá vibrando também qual que é a energia que ele ou ela vibra em relação ao consulente qual é a energia? ah imperatriz ai gente pode ser que aqui seja um complemento viu? olha se você que estiver aqui comigo agora tá ressoando aqui pra você então dá uma checada na primeira leitura tá? porque lá também saiu a imperatriz lá também saiu a carta da mulher lá também saiu a carta da lua lá também saiu a carta do buquê tá? então e também saiu nove de paus pode ser um complemento pra várias pessoas aqui essa leitura aqui do cristal branco pode então por favor quem né tiver vontade de saber um pouco mais dá uma checada lá no cristal azul tá bom? porque hoje pelo jeito aqui né as duas leituras gente a leitura da manhã que eu fiz lá no outro canal no fênix baralho cigano pra quem não sabe eu tenho dois canais tá? caso você esteja chegando aqui hoje a fênix tem dois canais hoje eu fiz uma leitura lá no outro canal de manhã também deu complemento tá vendo? quando é né quando é é né e aqui de novo ó essa pessoa vibrando aqui então na energia da imperatriz achando que você é tudo de bom viu consulente você tem todas as qualidades que ele ou ela busca numa parceira ou num parceiro tá? por isso mesmo tá estudando aqui ó de que forma vai fazer a aproximação essa pessoa aqui não quer te perder ninguém quer perder a imperatriz gente ninguém tá? por quê? porque a imperatriz é aquela pessoa que combina com a gente aquela pessoa que tem tudo a ver com a gente né? tem gente que fala de chama gêmeas de alma gêmea saiu lá na primeira opção vem ó já vou né? fofocando aqui pra você porque saiu lá gente aqui parece complemento então essa pessoa não quer te perder vai fazer de um tudo pra não te perder tá? vai fazer o que for necessário mesmo que tenha se afastado viu? ó aqui tá muito positivo mas o que que vai fazer então Fênix? vamos ver aqui o que que ele ou ela fará? o que que ele ou ela fará Tarô? a carta do rei de ouros olha aí gente essa pessoa vai querer estruturar o relacionamento de vocês já tinha saído aqui né? olha aí gente 10 ó rei de ouros 10 de ouros vocês tão vendo isso aqui ó e eu tô tirando na frente de vocês né? aqui ó a Fênix hoje eu tô fazendo um pouco diferente tô tirando aqui na frente de vocês carta por carta e já vou falando ó essa pessoa vai fazer o que? vai vir querendo ser o seu rei de ouros vai querer estruturar o relacionamento com você o que é mais Tarô? o que ele ou ela fará? a reconciliação olha aí ó vai querer se reconciliar com você tá? vem com muita esperança vem querendo se reconciliar com você vem querendo resolver a situação de vocês como eu falei estruturar essa relação se oferecer né? como o rei de ouros já que você é imperatriz pra ele porque não ele ser o seu rei de ouros né? e faça as adequações aqui tá gente caso você seja homem né? pode adequar aí o que mais? que ele ou ela fará? o que mais? o que mais Tarô? ai o julgamento vai trazer de volta a vida ai gente que leitura incrível hein? a de vocês aqui ai gente para né? com isso a Fênix aqui toda emocionada aqui com vocês porque nossa gente tá incrível mesmo hoje viu? olha olha tô até arrepiada aqui com essa energia aqui gente muito lindo viu? olha parabéns meus amores sério olha aqui tá muito bonito rei de ouros estrela e julgamento o que que é o julgamento? trazer de volta a vida fazer ressuscitar o relacionamento de vocês então né se alguém aqui tinha virado as costas para a situação olha aqui ó o julgamento tá? ah virou as costas? ah tinha virado né pessoal? olha aí tinha virado mas só que aqui ó tá querendo ressuscitar tá querendo trazer de volta aqui fala né do amor do passado que talvez você já tenha se relacionado com essa pessoa antes de virar as costas antes de alguém virar as costas aqui gente tá se foi a pessoa vai vir atrás tá? vai correr atrás do prejuízo tentando reestabelecer o relacionamento e de uma forma muito melhor agora né com abundância de sentimentos eu ia falando lá né às vezes a pessoa precisa ficar longe da outra para poder valorizar acontece né isso já vi acontecer muitas vezes deixa eu ver aqui também no baralho cigano o que que ele ou ela vai fazer baralho cigano carta dos ratos fala dos desgastes das perdas que vocês tiveram tá? e a carta da árvore ai gente olha aqui se teve perdas se teve desgastes se teve aqui algum tipo de de coisa que se perdeu entre vocês alguma coisa que não tava dando certo essa pessoa vem agora ó com sentimentos enraizados pra estruturar o relacionamento de vocês pra deixar pra trás isso aqui ó tá? pra deixar pra trás tudo que não deu certo meus amores tá? essa pessoa aqui ó vem pra estruturar todas essas cartas aqui ó falam de estruturação tá? de sentimentos enraizados de estruturação da pessoa querendo firmar com você porque você é a imperatriz e ele quer ser o seu rei de ouros o que que é o rei de ouros Fênix? rei de ouros é a pessoa que você casa que você dorme junto todo dia que você que você mora junto né? pra quem não quer casar de repente ah não quero casar mas eu vou morar junto mas é aquela pessoa então a gente não mora junto mas a gente é aquela pessoa né? é aquela aquele sabe né? você já entendeu é aquela pessoa pra vida gente que você tem um relacionamento sólido aquele relacionamento mais profundo naquele relacionamento que tem uma estrutura onde você não fica no raso onde você mergulha onde você vai lá no fundo tá? onde você tem aqui o seu 10 de ouros agora pra quem quer casamento tá? pra quem pensa em casamento olha aqui vê se não é uma família gente ó o homem a mulher as crianças até o cachorro tá? é só isso aqui que essa pessoa quer com você tá vendo? é uma família né? em muitos casos aqui ah mas Fênix eu não tenho mais filhos eu não posso mais ter família claro que pode gente tem um cachorrinho você e seu parceiro um cachorrinho uma família você e seu parceiro gatinho você e seu parceiro o cachorro o peixinho o passarinho sei lá o que que você quiser né? que fizer parte ali ó do convívio é uma família meus amores tá? vou tirar aqui agora o seu aconselhamento então já faz aí a sua mentalização consulente e já aproveito pra te falar que eu tô querendo trazer esse tema aqui na semana que vem como live tá? primeira live da Fênix aqui esse tema do domingo né? que eu achei que todo mundo gosta me fala aí nos comentários se você quer que aí eu vou falando durante a semana com vocês tá? a gente vai combinando aí durante a semana muito bem aconselhamento pro consulente aqui mudança pode ser de atividade mas também pode ser na maneira como você vê as coisas pense grande e procure o lado bom de tudo que estiver vivenciando ó me veio uma coisa aqui agora lembra que eu falei pra você aqui ah a pessoa às vezes precisa se afastar pra o outro reconhecer se afastar pro outro dar valor se afastar pro outro sentir a falta se afastar pro outro perceber a falta que você faz já falei aqui no canal várias vezes meus amores eu vou falar hoje aqui de novo caso você esteja chegando aqui hoje né dê o prazer da sua ausência pro outro por quê? porque às vezes é isso que precisa ai mas fênix e se eu me afastar e a pessoa esquecer de mim então é porque não merecia você então é porque você tava perdendo tempo com essa pessoa porque se a pessoa realmente gosta de você se você realmente né marcou a vida da pessoa se você realmente é imperatriz pra essa pessoa a pessoa não vai te esquecer mesmo quando se afastar de você mudanças pode ser de atividade mas também na maneira como você vê as coisas na maneira como você pensa consulente pense grande e procure o lado bom de tudo que estiver vivenciando ai mas eu tô longe da pessoa como que eu vou ver o lado bom ó as vezes é exatamente desse tempo que você precisa pra você investir em você pra pessoa sentir sua falta as vezes é nisso que tá faltando gente tá não tô falando isso porque ó já aconteceu isso comigo tá não foi uma vez só não tá de ter que acontecer é que na hora que as vezes a pessoa volta as vezes você que pode não querer mais a pessoa né isso acontece também por quê porque você já seguiu a sua vida porque você já tá numa outra situação ou porque né aconteceram várias coisas as vezes você até gosta da pessoa mas de repente a vida já mudou né então gente tem várias situações tá mas o que eu quero falar pra você aqui hoje é pra você ver o lado positivo não pensar assim tão negativo as vezes a gente tem essa tendência né falar ai mas saiu tão positivo lá né e parece que tá tão ruim aqui como que é gente calma 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 tudo tem seu propósito na hora as vezes na hora que a gente tá ali na situação a gente não sabe o porquê mas depois depois aí você vai entender depois você vai saber vai por mim tá então pense grande e procure o lado bom de tudo que você estiver vivenciando tá fica aqui ó com essa ideia pega aqui ó nessa ideia faça essa reflexão aqui ó tá então é isso se você gostou deixa o like aqui pra fênix se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva porque todos os dias eu volto com vídeos novos aqui pra você com temas diferentes tá gente eu sempre trago um tema diferente né depois as vezes o tema né todo mundo copia mas tudo bem né eu sempre vou estar trazendo aqui pra vocês temas diferentes tá é vocês também podem deixar a sugestão de vocês deixa aqui embaixo né a sugestão de vocês quem quiser algum tema específico pode deixar aí também tá que eu atendo tô sempre trazendo aqui pra vocês tá bom gratidão gente a todos vocês beijos e conta o que que vocês se vocês querem a live se vocês não querem deixa tudo aí embaixo tá pra titia fênix aqui gente beijinhos a todos até a próxima tchau tchau tchau